Menina No passado que não estou vendo Até que um dia não deu mais Pra viver no mesmo lugar E por decisão do destino Tivemos que nos separar Fui obrigado a viver longe do meu amor Levantei meu peito a tristeza e dor De um amor tão lindo que ficou pra trás Carrego comigo a esperança de te encontrar Sente seu carinho e poder te abraçar E dizer que te amo hoje muito mais Eu me lembro daquele dia Que tive que lhe deixar Pra viver tão distante Sem saber quando voltar Aquela triste partida Espedaçou meu coração Hoje me sinto perdido Andando pela contramão Sem o seu amor Sem o seu amor Sou como um apoio ao vento Uma canção sem sentimento Te esperando Te esperando pra me amar Sem o seu amor Estou vivendo Estou vivendo pelo amor Estou vivendo por viver Estou vivendo por viver Não consegui te esquecer Sozinho não vou suportar Sem o seu amor Sou como um apoio ao vento Uma canção sem sentimento Que é esperando pra me amar Uma silei, pisei na bola E fiquei na solidão Fez as malas, foi embora Bagunçou o meu coração Tinha você em meus braços Mas eu não te abracei Você me deu o seu amor E eu, povo, não te amei Cadê você, cadê? Que saiu sem me avisar Cadê você, cadê? Cadê você? Eu estou a te esperar Cadê você, cadê? Que saiu sem me avisar Cadê você, cadê? Cadê você? Tô pedindo pra voltar Ah, 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 ah Seu amor E eu ouvo e não te amei Cadê você? Cadê? Que saiu sem me avisar Cadê você? Cadê? Cadê você? Tô pedindo pra voltar Cadê você? Cadê? Que saiu sem me avisar Cadê você? Cadê? Cadê você? Eu estou a te esperar Cadê você? Cadê? Cadê você? Tô pedindo pra voltar Lá, 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 lá Fala que sente saudade de mim Depois que eu já Cê sai definir Até que tô achando bom Ah, é perfeito Na tarde compromisso Só uma sentadinha mesmo Até que tô achando bom Ah, é perfeito Na tarde compromisso Só uma sentadinha mesmo Não tenho culpa se elas Mas tá do toalinho do papai Do jeito que ela senta Tá gostoso demais Meu nascimento Meu nascimento Mal no âmbito e se manda um L É pra tocar É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Falar que sente saudades de mim Depois que eu já Depois que os acessar Cê sai definir Até que tô achando bom Ah, é perfeito Na tarde compromisso Só uma sentadinha mesmo Até que tô achando bom Ah, é perfeito Na tarde compromisso Só uma sentadinha mesmo Ah, é perfeito Não tenho culpa se elas Gostando do toalinho do papai Do jeito que ela cita Tá gostoso demais Não tenho culpa se elas Gostando do toalinho do papai Do jeito que ela cita Tá gostoso demais Meu nascimento Mal no âmbito e se manda um L É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Ela mandou fotos Ela quer sossego Eu quero desandar Ah, rapaz Não dá parceiro Não dá parceiro Hoje eu tô play e roteando Ela que faz Eu tô fritando os negacês Eu tô beijando Eu tô play e roteando Eu tô play e roteando Ela que faz Eu tô fritando os negacês Eu tô beijando Eu tô play e roteando Ela mandou fotos Ela mandou fotos Ela que faz Eu tô fritando os negacês Eu tô beijando Eu tô play e roteando Ela que faz Eu tô fritando os negacês Eu tô beijando Eu tô play e roteando Eu tô play e roteando Ela que faz Eu tô fritando os negacês Eu tô beijando Eu tô play e roteando Eu tô play e roteando Ela que faz Eu tô fritando os negacês Eu tô beijando Eu tô play e roteando Aqui a sofrência é com o bebê, Vênese e Jorge Não desista do amor que ainda vai chegar E vira sua vida de pernas pro ar Talvez ele esteja aí na tela do seu celular Em forma de amigo querendo te amar Cinco e quinze da manhã eu tô digitando Pra você saber que eu tô acordado Diz um cinco em um minuto eu tô do seu lado Que a gente se ama antes do cantar do galo Cinco e quinze da manhã eu tô digitando Pra você saber que eu tô acordado Diz um cinco em um minuto eu tô do seu lado Que a gente se ama antes do cantar do galo E pra cantar com os caras do brega goiano Nosso parceiro Léo Nascimento chega pra cá, garoto Oh, meus amigos Dênis e Jorge Os caras do brega goiano Não desista do amor que ainda vai chegar E vira sua vida de pernas pro ar Talvez ele esteja aí na tela do seu celular Em forma de amigo querendo te amar Cinco e quinze da manhã eu tô digitando Pra você saber que eu tô acordado Diz um cinco em um minuto eu tô do seu lado Que a gente se ama antes do cantar do galo Cinco e quinze da manhã eu tô digitando Pra você saber que eu tô acordado Diz um cinco em um minuto eu tô do seu lado Que a gente se ama antes do cantar do galo Cinco e quinze da manhã eu tô digitando Pra você saber que eu tô acordado Diz um cinco em um minuto eu tô do seu lado Que a gente se ama antes do cantar do galo Cinco e quinze da manhã eu tô digitando Pra você saber que eu tô acordado Diz um cinco em um minuto eu tô do seu lado Que a gente se ama antes do cantar do galo Eu tô приходindo Me deu um tempo pra pensar Não quero me envolver de novo E depois me apaixonar E ser tachado como um corpo Enquanto eu puder resistir E sufocar os meus desejos E eu vou tentando evitar Mas toda vez que eu te vejo Faz demais É difícil conter Só em te olhar A chama volta a acender Digo não Mas o meu coração É você aqui Me diz o que que eu faço Me sinto perdido Pior que seus abraços É não estar contigo É o nascimento O pedreiro apaixonado Dói demais É difícil conter Só em te olhar A chama volta a acender Digo não Mas o meu coração É você aqui É você aqui É não estar contigo Me diz o que que eu faço Me sinto perdido Me sinto perdido Pior que seus abraços É não estar contigo É não estar contigo É não estar contigo É não estar contigo Tudo bem Eu vacilei Fizem feio na bola Fizem feio na bola E te feri Acordei Tarde demais Não deu pra voltar atrás E te perdi Você tem toda a razão Se dedicou a vida inteira A esse amor E eu vacando o vilão Condenando o meu próprio coração Perdoa o amor Apaixonado eu vou ficar Te esperando por aqui No desespero Sem saber Se você vai voltar pra mim E se um dia acontecer E você vir me perdoar Adeus eu vou agradecer E te prometo Nunca mais Me machucar Você tem toda a razão Dedicou a vida inteira Dedicou a vida inteira A esse amor E eu vacando o vilão E eu vacando o vilão Condenando o meu próprio coração Perdoa o amor Perdoa o amor Apaixonado eu vou ficar Te esperando por aqui No desespero No desespero No desespero sem saber Se você vai voltar pra mim E se um dia acontecer De você vir me perdoar E você vir me perdoar Adeus eu vou agradecer E te prometo Nunca mais Me machucar Me machucar Tudo bem Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, vídeos, tapes e postais E uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Você vai ouvir Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Um bilhete de motel Um bilhete de motel Você vai saber Nas ondas do rádio Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Eu amo você Porque eu não existo sem você Porque eu não existo sem você Você vai ouvir minha declaração de amor E você vai ouvir minha declaração de amor E você vai ouvir minha declaração de amor Já te procurei em meus abraços Só a saudade eu encontrei em seu lugar O meu coração não é de aço É feito o vidro atingido Que vai se quebrar E esse me liga E dizendo que ainda quer me ver Estou morrendo Pouco a pouco louco pra te ouvir Meu bem-te-me Não me deixa te esperar Sem você eu tenho asas Mas não sei voar Não me faz sofrer assim Vem cuidar do amor que você fez Brotar em mim Não me deixa te esperar Sem você eu tenho asas Mas não sei voar Não me faz sofrer assim Vem cuidar do amor que você fez Brotar em mim Vem cuidar do amor que você fez Não me faz sofrer assim Não me faz sofrer assim Não me faça Não me faz sofrer assim Vem cuidar do amor que você fez Brotar em mim, não me deixa te esperar Sem você eu tenho asas, mas não sei voar Não me faz sofrer assim Vem cuidar do amor que você fez Brotar em mim, não me deixa te esperar Sem você eu tenho asas, mas não sei voar Não me faz sofrer assim Vem cuidar do amor que você fez Brotar em mim Vem cuidar do amor que você fez Brotar em mim Vem cuidar do amor que você fez Brotar em mim Quando fechar os olhos Provar de outros lápios Dentro de outro abraço vai lembrar de mim Vai sentir falta Quando não sentir minha barba encostando em seu rosto Quando ele te tocar não vai arrepiar E quando abre o olho Vai ver que não sou eu ali Vai evitar uma desculpa Vai chamar o mundo e bater aqui Vai ver que não sou eu ali E eu te avisei que esse ponto final tem três pontinhos Vai ver que não sou eu ali Vai evitar uma desculpa Vai chamar o mundo e bater aqui Vai ver que não sou eu ali E eu te avisei que esse ponto final tem três pontinhos Quando fechar os olhos Provar de outros lábios Dentro de outro abraço vai lembrar de mim Vai sentir falta Vai sentir falta Quando não sentir minha barba encostando em seu rosto Quando ele te tocar não vai arrepiar E quando abre o olho Vai ver que não sou eu ali Vai inventar uma desculpa Vai inventar uma desculpa Vai chamar o mundo e bater aqui Vai ver que não sou eu ali E eu te avisei que esse ponto final tem três pontinhos Vai ver que não sou eu ali E eu te avisei que esse ponto final tem três pontinhos Eu não tenho tos E eu te avisei que esse ponto final tem três pontinhos E eu te avisei que esse ponto final tem três pontinhos Eu não tenho tos pra escolher, roupas, cores e amores, eu tento tentar me ajudar, mas tem o dedo podre é imã, ou é vocação, se vale nada eu quero e se presta quero não, por isso escolhi você, aproveitar meu erro dessa noite faz acontecer a males que vem pra minha cama, só pra usar meu copineiro, já vem sabendo da minha fama, colecionador de erros a males que vem pra minha cama, só pra usar meu copineiro, já vem sabendo da minha fama, colecionador de erros mas tem o dedo podre é imã, ou é vocação, se vale nada eu quero e se presta quero não, por isso escolhi você aproveitar meu erro dessa noite faz acontecer a males que vem pra minha cama, só pra usar meu copineiro, já vem sabendo da minha fama, colecionador de erros a males que vem pra minha cama, só pra usar meu copineiro, já vem sabendo da minha fama, colecionador de erros a males que vem pra minha cama, só pra usar meu copineiro, já vem sabendo da minha fama, colecionador de erros a males que vem pra minha cama, só pra usar meu copineiro, já vem sabendo da minha fama, colecionador de erros a males que vem pra minha cama, já vem sabendo da minha fama, colecionador de erros a males que vem pra minha cama, só pra usar meu copineiro, já vem sabendo da minha família, só pra usar meu copineiro, já vem sur Um minuto pra eu te ligar Agora já são cinquenta e sete Segundos e o tempo não para de rodar Agora já são quarenta e oito E continua se esgotando Agora tá perto dos sete E eu tô digitando Em três, dois, um Não volta com ele não Não aguento ver os seus status Que tá namorado Não volta com ele não E desligou na minha cara a ligação Não volta com ele não Não aguento ver os seus status Que tá namorado Não volta com ele não E desligou na minha cara a ligação Tu, tu, tu Um minuto pra eu te ligar Agora já são cinquenta e sete Segundos e o tempo não para de rodar Agora já são quarenta e oito E continua se esgotando Agora tá perto dos sete e eu tô digitando E desligou na minha cara a ligação E desligou na minha cara a ligação Não volta com ele não Não aguento ver os seus status Não aguento ver os seus status Que tá namorado Não volta com ele não E desligou na minha cara a ligação E desligou na minha cara a ligação Na hora do adeus, você olhou pra mim, e não acreditou, ao ver chegar o fim, tentou Me seduzi, chorando me agarrou, seu corpo ofereceu, pediu e suplicou, me perguntou por que, mas eu não respondi, só pra não te ofender, eu disse adeus, e saí, saí da sua vida, eu só representava o cheque do final do mês, você não respeitou, quem te amou demais, só abusou de mim, e me passou pra trás, saí da sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez, eu já chorei demais, agora vem a sua vez, eu acho que vai ser melhor, melhor pros três Me perguntou por que, mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus, e saí, saí da sua vida, eu só representava o cheque do final do mês, você não respeitou, quem te amou demais, só abusou de mim, e me passou pra trás, saí da sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez, eu já chorei demais, agora vem a sua vez, eu acho que vai ser melhor, melhor pros três na hora do adeus, você olhou pra mim, e não acreditou, ao ver chegar o fim Obrigado galera, fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser Amamos vocês demais, que Deus abençoe a cada um de vocês, e até a próxima Tchau Jú Obrigado Tchau Oh meu Deus do céu, essa todo mundo conhece Brasil cante comigo, vamos lá Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho, o vestido velho, da mulher amada, tem muito valor Aquele racinho, do perfume dela, que ficou no frasco, sob a penteadeira, mostrando que o quarto Já foi um cenário, já foi um cenário de um grande amor E hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletão Lembrei de tudo entre nós, como houve nido, aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama, e não vive junto, da mulher amada Qualquer coisa boba, é um grande motivo, prazer em te chorar Apague suas luzes, ao chegar a hora de ir para a cama E começa a lembrar de quem ama, na impressão que ela, vem a se deitar E hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletão Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Hoje tive uma conversa firme com meu coração Se bater mais um compasso por você, arranco ele com a mão O papo também foi direto e reto com os meus olhos Não forma uma lágrima, pra quem não arranca suor dos meus poros Mesmo que esteja doendo, eu vou falar que não Do mesmo jeito que você fingiu me amar, eu vou fingir uma superação Se eu for beber, não vai ser pra te esquecer Se eu for chorar, não vai ser por você Se eu gritar na rua, não vai ser seu nome Se eu ligar, não vai ser do seu telefone Pede papo, acabou a festa Nem pra ser motivo do meu sofrimento Ser presto Mesmo que esteja doendo, eu vou falar que não Do mesmo jeito que você fingiu me amar, eu vou fingir uma superação Se eu for beber, não vai ser pra te esquecer Se eu for chorar, não vai ser por você Se eu for beber, não vai ser pra te esquecer Se eu for chorar, não vai ser por você Se eu gritar na rua, não vai ser seu nome Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Pede papo, acabou a festa Se eu gritar, não vai ser por você Se eu for beber, não vai ser pra te esquecer Se eu for chorar, não vai ser por você Se eu gritar na rua, não vai ser seu nome Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Pede papo, acabou a festa Nem pra ser motivo do meu sofrimento Ser presto Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone Obrigado.